Oh, 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 Papai Noel tá aqui, ó, na Casa das Máquinas, isto mesmo, é a nova loja da Casa das Máquinas, aqui na Marquês de Olinda, e o Papai Noel preparou pra você, cinco ofertas incríveis, não dá pra você perder, olha só a primeira oferta do Papai Noel da Casa das Máquinas, eu tenho pra você, esta BMW F800, é uma GSM Adventure 2015, esta vem com injeção eletrônica, câmbio de seis marchas, partida elétrica, mais ABS, controle de tração por R$ 38.900, só R$ 38.900, agora olha só a segunda oferta, Honda CB1000R, esta é uma Xtreme 2015, esta vem com partida elétrica, mais ABS, por R$ 44.000, apenas R$ 44.000, não dá pra perder, é na Casa das Máquinas, mais uma super oferta, Harley Davidson, é esta daqui, ó, esta do Papai Noel, olha só esta Harley Davidson, é uma Road King 2009, câmbio de seis marchas, partida elétrica, R$ 1.690, esta tem mais de R$ 20.000 em acessórios, por apenas R$ 42.000, só R$ 42.000, não dá pra perder, é na Casa das Máquinas, Olha o que o Papai Noel preparou pra você também, BMW F700, esta é uma GS 2017, com partida elétrica, mais ABS, câmbio de seis marchas, por R$ 37.500, só R$ 37.500, agora pra fechar, as ofertas do Papai Noel da Casa das Máquinas, nós preparamos esta BMW S1000XR 2016, ela tem partida elétrica, mais ABS, vem com controle de tração, tem piloto automático, o ano é 2016, por R$ 58.500, eu disse, só R$ 58.500, então vem pra cá, vem, vem pra nova Casa das Máquinas, Aqui na Marquês de Olinda, a nova loja, tá maravilhosa, e o Papai Noel tá aqui, com as melhores ofertas, do carro bem 10, só pra você!